Eita cafezinho gostoso Hummm E vai chover hoje Não chama bom dia não é? Bom dia Zê, bom dia Por que você está tão triste? É porque eu terminei um curso de maquiagem Aí eu ia maquiar chaninha, mais magra Mas eu liguei para ela, não estão em casa Não tem ninguém para mim Polícia não fique triste não Pode me maquiar e você é sua cobaia Mentira Zé Olha Eu ia dizer a tu que eu não tinha ninguém para me maquiar Para fazer a propaganda Agora tem Você vai deixar eu maquiar tu? Eu deixo, pode fazer o que você quiser Tira o óculos, bota o óculos Zé, seu Zé tu Eu sou você, a maquiadora chique do último É bem arrumadinha aí Agora Olha Zé, deixa eu dizer a tu Passa aí no Instagram, eu não amo mais Fica caladinho que a boca fechada se eu te maquiar No Youtube tudo sai Sai tudo com decanto Eu fiz um curso, sabe aonde? Pela internet em Amsterdã Oi E essa base é o teu tom Oh rapaz, passa aí Menino Mas tu és muito alegre Fecha os olhos Tu és muito alegre Eu já te conheço Mas tu vai me mostrar depois né Aham Aham Espera viu Eu não vou esperar nada Marcon Espera viu Eu não vou esperar nada Espera Mas tu sabia Tu sabia que Goreta tinha marido? Não Que Zé não avisou Nunca mais Nunca mais eu vou fazer O mandado de Zé Ainda vem para entregar a bilheta Que a gente não conhece Ele vai ter que pagar nós Vai Vai sim Vai Vai meu senhor Zé tá ficando lindo Eu sei que eu aprendi topado viu Por que? Eu espero que sim Tu estás enxergando bom? Oh bem É bem É bem É bem É bem Oh 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 O que é isso mesmo Aqui Zé meu cobaia né Você não quis deixar eu maquiar você Mas Oh 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 Zé Tá bonito Não dá margonha Eu agora vou postar na rede social Oh Oh Zé Gore Gore Goreto 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 Não O que é que vocês querem aqui? Não É Não atrapalha não Goreto Goreto Foi lá para levar o negócio daí Como eu dizendo Tu tá com o dinheiro do 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 Deixar a minha trabalhar rapaz Por que vocês estão aqui me incomodando? Vamos Soba 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 Vai O Zé Bora 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 Atenção gente Eu gostaria de mostrar para vocês o meu trabalho Bilo Bilo Isso é a minha cara Bilo 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 Isso aqui é o que o nome? Sobrancelha fixa Confia Confia em tu Confia em tu Aí botei os cílios né Verde neon A sobrancelha não Esse negócio na pálpebra E o batom fixador Essa maquiagem dura 16 horas E botei sabe o que? Isso aqui é o que o nome? Sobrancelha fixa Confia em tu Confia em tu Esse negócio na pálpebra E o batom fixador Essa maquiagem dura 16 horas Não tem como tirar É o que? É o que? Gente eu vou deixar aqui no Instagram Para você que quer entrar em contato comigo É Pode entrar Maquiagem dura 16 horas É o que? É o que? Gente eu vou deixar aqui no Instagram Para você que quer entrar em contato comigo É Pode entrar Poxa Zé Eu estava ao vivo Aguarda a nossa fazer coisa dessa rapaz 16 horas de duração Só vai sair depois da manhã Porque eu Não tenho aquele produto Eu sabia Eu sabia Acreditar em tu Eu sabia Isso ia acontecer Obrigado Zé Obrigado Eu vou ter que aprender Agora pifou Aguarda a nossa Eu vou mostrar a chaninha Eu escutei com uma doutrora Buxunda Mas Bilu Eu tenho um menininho desse Bilu Sim mas eu tenho uma buxunda de novo Vai fazer 47 anos amanhã até com 3 meses Ah pô minha filha Ela gosta de ter menino mesmo viu Ei já pensou a senhora assim nas alturas da vida Buxunda Eu grávida Bilu É uma coisa que não estava nos meus planos Bilu Um buxo agora Já pensou é A barriga da senhora daqui Quando começar a crescer a barriga da senhora A senhora não vai dormir de noite Vira para um lado Vira para o outro Menino mexendo na barriga Bilu Menino ou menina Tu já parou para pensar Eu buxudo nessa turma do campeonato Menino ou menina Eu queria que eu fosse uma menininha Porque eu ia fazer os cocózinhos nela assim E eu chamar ela de Chaninhazinha Chaninhazinha E se fosse dois Dois era bom Porque nós dividíamos Era bom que não era você que ia ter Não é chaninha Essa é uma suposição Uma suposição Demora do Jax de Zé Eu ia tomar só um copo d'água Eu falei para tu Tratar as coisas com o Zé É desse jeito aí É desse jeito aí Mas o mês passado nós gastamos E esse mês é ele que gasta É tudo que está demorando Chegou a margarida Aí até que fim Até que fim Bora né Vamos atrasar já Reservei no mês A mesa lá com as tripas Vai tratar até fria Mas eu não vou morrer Não vai o que? Tá foco com nada Nós pagamos o mês passado a tripa Não pagou? Eu vou O que me aconteceu agora Eu não posso ir Nós estamos sem dinheiro A Chaninhazinha está grávida Está buchuda Chaninhazinha Como é que é? Eu vi agora É Eu não posso gastar um tostão Desse dinheiro não Que é para ela Você quer ir e vamos Pera, pera, chaninhazinha Está o que? Repete Está grávida Está grávida Eu vou ser pai Eu fiquei Marconi Você estava falando Vai Vai ser Vai ser Vai ser Eu vou ser pai rapaz É Vamos embora Ô Marconi Bill Eu fiquei agora sem entender E o leitinho está caro É melhor já não gastar mesmo Que o leitinho está caro Eu vou dar uma desculpa lá Eu vou dar uma desculpa 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 É A Chaninha está buchuda Tá buchuda Rapaz Tomara que esse menino Puxa ela Porque ela é bonitinha Se puxar ela vai ser Meio bonito O chá A venta deus Eu estou aqui moleque Enquanto eu estou hoje Eita Chaninha Olha Chaninha É Porque você me disse que estava Puxudinha Chaninha Grávida Olha Chaninha Eu fiquei tão alegre Eu não sei se eu chorava Se eu ouvia Ah meu Deus Olha Toma isso aqui Olha Toma isso aqui Eu vou pegar o cartão Meu A carteira lá dentro E vou comprar O que roubo que precisava Na sua casa Agora mesmo E não sai mais da carteira não Fica mais você Não pode sair do pé dela Nem do pé dela Nem do pé dela Pega minha casa Pega minha casa Você sabe que a senhora está buscando Será? Ah Olha Ah 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 Vamos banho Chega de casa Agora Agora eu estou feliz Ah Não sei isso Ah Eu acho que ele escutou Nossa conversa Ele está pensando que a saca tem chuva Vai mais adiante Deixa ele pensar Deixa ele pensar Ele não vai sair de casa Vai te dar dinheiro Olha Olha o tanto Daqui um dia assim Ela está até enjoando E o bucho vai crescer Vai crescer Vamos deixar ele pensando Tchau 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 Tchau